O canal Jotajames, áudio e vídeo do Youtube A professora Marta, o Paulo, vai meclar de uma nova missão E aí, manda o Paulo Aê Dá-nos em um som, dá-nos em um som Dá-nos em um som, dá-nos em um som Dá-nos em um som, dá-nos em um som A vaqueja é da convenção, vai começar o desmonteiro Já tá tudo preparado, sentejamos que renda E depois da meia-noite, já tá todo mundo bebendo Tecladista do chupá Parque de vaquejada com de, com de roço Com de roço É piseiro de vaquejada, é moído de paredão Cavalo correndo na pista, uma pinga no salão E o dia conhecendo, vaqueiro na competição Armando no salão Tjaqueta Vitória 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 Júnior Sopai Obrecht, tem que respeitar o homem A mulherada de chapéu, de blusinha amarrada Que bota empoeirada e de calça pedala A vaqueira mata ligada, não morre no pé Sai da pista e rima o forró E sai o regris e vai dançar Sai da pista e rima o forró E sai o regris e vai dançar Eu nasci para inglês, sou português e ruim pra danar Conheci a Americana, tem uma cama só pra me ajudar Galera de São Paulo, Alô Frank, bora Feliz Toda noite ela vem me olhar Ela diz Bob, Bob, bis Ai, nove, amor Ela diz Bob, Bob, bis Bob, Bob, bis Babá, Luê, viz É, Andressa Ela diz Bob, Bob, bis Bob, Bob, bis Ai, nove, amor E, Rob Ela diz Bob, São Paulo Bob, Bob, bis Ai, nove, amor Vai, salvo Meu parceiro Léo Casabar Tamo junto, meu parceiro Alô, tá, Alisson Alô, bola de fogo Cadê tu, bola de fogo Olha, rapaz Tchau, calma que daqui a pouco tem um café Ela diz Bob, Bob, bis Bob, Bob, bis Ai, nove, amor Maceiro César, bora César Lava jato César Bob, Bob, bis Ai, nove, amor Ela diz Alô, raquete Cadapu Ai, nove, amor Salve Bora aí, cadê o Iago Tá chegando de 24 de fevereiro Aniversário do Igor, Iago Alê Rodrigues Galera da Cirrose Tá completa, tá completa aí Tá faltando sair Vai, 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 vai Vai, vai, vai Canal Jantos Áudio e Vídeo No Rio Cana da Cajarã Cana da Cajarã Cana meu, cana meu, cana meu, amesia Cana da Cajarã Cana da Cajarã Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida Vai, dançarino Bora, diz Eu tô bebendo, tô pagando Luar do sertão Agora, Rob, vai, 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 vai Eu quero o touro amarrado No pé da Cajarã Me amarro o touro No pé da Cajarã Eu quero o touro Você quer tora muito, igual No pé da Cajarã Me amarro o touro Eu quero o touro Bora, Tiago No pé da Cajarã Me amarro o touro Vai pegar na sinuca Pera o touro amarrado Sinuca Me amarro o touro Vale, fingirá Só tem velo E cana meu, cana meu Cana meu, amesia E cana meu, cana meu Galera da banda Joãozinho, está claro Vamos lá Eu quero o touro amarrado No pé da Cajarã Me amarro o touro No pé da Cajarã Eu quero o Jair Samarrado No pé da Cajarã Me amarro o touro No pé da Cajarã Canal Jorajão Áudio e vídeo Frigo de Youtube Bora, Jorajão Fana, não, babão Tem namorada, nem na, ouça Ouça Mas vocês vindo pro lugar bom Bora, Paulo Cadê os cafés, irmão? Eu vi Bela chorando Fui linda com a salação Fiquei chorando Mais Bela na noite Ela mora linda Ouça 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 Rapaz, esse frango Chega é Marcinho, frango Botou o braço Botou o braço Botou o braço Babalu é vento Eu ri com a camisa preta Já tá o quê? Já tá encarnada Encarnadeu, encarnadeu Bora vir, filha Marlene Quando ia por canadão pra rio E canadão, canadão, canadão Ataciar Música de vaqueira Já não vai Canal J James Áudio e Vídeo No YouTube Me ama Sem ter feito É minha habitude Eu vou tudo em casa Caso você muda E meu não uso e sombra Não coló Seu recebo efeito Sem nenhum retor Não mude o pote Nem quem te escabe Você faz moda Sem seguir poder Não é sincenas E brilho Saque Você usa joia Essa joia é você Eu tenho medo E você muda E a outra pessoa Não me apaixonar Vou me perder E você muda E a outra pessoa Não me apaixonar Eu tenho medo E você muda Faz uma casa Morro de medo E você muda A outra pessoa Não me apaixonar Dori, Dori Méis Dori Méis